A Prefeitura de Juiz de Fora decidiu pela permanência na segunda etapa do programa de enfrentamento à Covid-19. O Juiz de Fora Viva, deixa eu conversar com o Ramon mais uma vez, que tem as informações sobre essa decisão da Prefeitura. Ramon. Bom, essa decisão foi tomada e levando em consideração o avanço da variante Ômicron e também o aumento do número de casos de gripe aqui no município. Esse avanço de fase da 2 para 3 aconteceria quando a cidade atingisse 85% da população total vacinada, que é o caso de agora. Já atingimos essa meta. Só que aí no caso, o Comitê, o Fórum em Defesa da Vida, decidiu permanecer de forma preventiva na fase 2. Futuros ajustes aí nessa transição de fase estão sendo avaliados pelo Comitê Municipal, que segue monitorando a situação da pandemia aqui na cidade. Aí, então, dessa forma, permanecendo na fase 2, os eventos continuam liberados desde que os participantes apresentem, no caso, o cartão de vacinação e também a ocupação total é de, no máximo, 70%. Boia. Tá certo. Então, na prática, 100 mudanças em relação que já estava acontecendo na cidade de Juiz de Fora, no programa de combate à pandemia. O Juiz de Fora Viva!